Ou seja, não, você primeiro vai ser julgado, você cometeu muita barbaridade, você vai ser julgado, você vai ser apreciado, você vai ter o seu advogado de defesa. Eu só quero que você tenha a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que você tenha para você dizer o que você fez ou o que você não fez. É um direito seu, é um direito da democracia e é isso que eu garanto, sabe, para o meu melhor amigo e para o meu pior inimigo. O direito de defesa pleno, mas tem que ser ouvido, vai pedir anistia, sabe, quer apagar a bobagem que fez. A bobagem é que ele se acovardou, pensou o golpe, não teve coragem, foi embora para os Estados Unidos com antecedência, achando que ia acontecer e que a sociedade iria sair todo mundo apavorado e ele iria voltar dos Estados Unidos, sabe, ungido pelas massas, sabe. O que não aconteceu, o que aconteceu é que as instituições assumiram a responsabilidade pela democracia e você agora está num processo de investigação. Você prestou o primeiro depoimento seu, vai prestar outro depoimento. Eu sei que quando o cara é covarde ele não fala, quando o cara é covarde ele vai prestar depoimento, o advogado fala, não fala nada, não fala nada. E eu sei que ele foi lá e ficou quietinho com a boca fechada, porque ele fala bobagem o dia inteiro. Ele fala bobagem quando era presidente de manhã, de tarde e de noite, levantava 4 horas da manhã para fazer a sequência dele. Agora no processo ele chega lá todo. Obrigado. Certo. Certo. Obrigado.